Olá amigos do canal José Santos de Palmas Tocantins, o jardineiro do YouTube Pessoal, vamos estar hoje fazendo uma retirada desse coqueiro aqui Tendo embora que ele está aqui nessa residência e Observa que está tendo uma incidência muito grande de vento e justamente por isso Vamos estar tirando para não correr risco de queda, tá? Eu vou estar fazendo esse serviço aí, você que chegou agora no canal não é inscrito, se inscreva no canal Deixa seu like, tá? Temos o patrocínio da Perpão pelo site www.perpão.br Você entra na loja virtual da Perpão, para comprar máquinas, ferramentas, EPIs, né? Quero aqui também aproveitar e agradecer aqui a todo o pessoal da Perpão que tem aí Feito essa parceria, né? E graças a Deus foi restituída as nossas máquinas aí Eles nos doaram duas máquinas, né? Uma 160 e um patrocínio da WS45 E agora podemos trabalhar e continuar a vida aí Deus abençoa cada um deles, na pessoa do seu Ivan, da Piscina, do Manuel, toda a equipe lá Que Deus a gente está abençoando eles, tá bom? Também clica no sininho para você ficar sempre ligado aí nas notificações do canal Aí eu vou estar subindo lá e você vai estar vendo aí Essa retirada de coquete, tá? Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Bom pessoal Finalizei o trabalho aí Foi a retirada desse coqueiro Tá Que nem eu falei O pessoal tava preocupado Que ele pudesse cair Tanto pro lado do vizinho aqui Ou pro outro lado também aqui Que é a casa, né Já a gente fez essa poda aí Retiramos Gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E nos acompanhe lá no Instagram Valeu Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho